Na idade materna, 78% eram de mulheres negras. A gente também tem que entender como o racismo estrutura esse país e a desigualdade desse país. A gente, na Assembleia Legislativa, às vezes a gente trabalha mais para impedir que as coisas aconteçam. A gente propõe leis, a gente tem diversas leis, vocês podem visitar o site da gente, inclusive tem uma cartilha da nossa atuação. É tudo lá disponível. Mas hoje a gente teve uma vitória muito grande, a gente veio dirigindo, chorando, porque a gente é dessas, a gente transborda, a gente se emociona, é o jeito que a gente sabe fazer. Porque, depois de uma luta de um ano com o movimento de desencarceramento em Pernambuco, com vários movimentos sociais, a gente fez um grupo de trabalho, porque os queridos deputados propuseram que as pessoas presas pagassem por suas tornozeleiras eletrônicas um aluguel de 250 reais por mês. Aí, você faz, gente, quem é que vai pagar pela tornozeleira do menino que está preso lá? Primeiro, que Pernambuco é um dos maiores, com o maior encarceramento do país e o Brasil do mundo, um dos maiores. Você chega no presídio, parece, é de partir o coração. 90% são pessoas negras. Atrás daquele menino negro tem uma mãe preta. E quem ia pagar por essa tornozeleira? Por mês, 250 reais por mês, quem ia? A mãe, a mãe, a mãe. Então, quando a mulher chega na política, a mulher não pensa só no menino, não. Ela está pensando na mãe. Então, quando a gente chega na política, a gente impacta a vida das mulheres. Mulheres feministas na política salvam a vida de mulheres. E a gente não vai retroceder.